A Mãe Sinos a tocar, que linda a noiva É dia de festa, para as noivas do mar Este é o dia mais bonito para todas as noivas Deixam de ser raparigas para ser mulheres Lágrimas de alegria derramam seus olhos E pede a Deus que esse amor vai para sempre viver Quando chega o braço, que linda a noiva Ela vai casar, que linda a noiva Sinos a tocar, que linda a noiva É dia de festa, para as noivas do mar É tão bonita, vestida de branco, a noiva Ajoelhada a rezar, no altar da igreja Espera ansiosa que o noivo, que punha a aliança Ouvir o pobre dizer, abençoado seja Quando chega o braço, que linda a noiva Ela vai casar, que linda a noiva Sinos a tocar, que linda a noiva É dia de festa, para as noivas do mar Quando chega o braço, que linda a noiva Ela vai casar, que linda a noiva Sinos a tocar, que linda a noiva É dia de festa, para as noivas do mar Sinos a tocar, que linda a noiva O jovem atentou, acordado neste fim de século À espera de um lugar, difícil de encontrar No canudo vive a esperança Atrás das luzes, em medida Ao medo que a noite te sente Que tens de conquistar Que tens de conquistar Ai, estes são os filhos da nação Adultos para nascer Ansiosos por saber Se a cruz é salvação Coisas sejas, sem nada para comer Melho, cumpri-se a decisão Presa a uma ordem, que não podes quebrar Deves fascinar o fúcio da vitória A cumprida de um monólogo Conhecido sem partilhar Mas não entendes porquê Mas não entendes porquê Ai, estes são os filhos da nação Adultos para nascer Adultos para nascer Ansiosos por saber Se a cruz é salvação Ai, estes são os filhos da nação Adultos para nascer Ansiosos por saber Se a cruz é salvação Se a cruz é salvação Ai, estes são os filhos da nação Adultos para nascer Ansiosos por saber Se a cruz é salvação Pa, 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 pa Adeus, amigo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Adeus, amigo Tu cantaste o negro destino Essa voz, dando-lhe por o céu Quem cantaste, meu amigo Dino Tanto amor em cada umbrão Não me esqueço dessa tua lena E do homem, meu estudo de branco Melodias sempre tão amenas Pois o tipo que para nós devia tanto Ah, ah, ah Adeus, amigo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Adeus, amigo Esse jeito, de cantar o povo As verdades, que eu não esquecerei Adorava, ouvir-te de novo A dizer, eu voltei, voltei Eu chorei Tanto a despedida Meu amigo Não esqueço o teu rosto Goste mais Do que uma vez na vida O nosso sol O nosso pedido Mesmo em gosto Ah, ah, ah 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 Adeus, amigo E verás sempre na memória De milhões de amigos como eu Tu pra nós Tu pra nós Não te foste embora Desta certeza E tu estás a cantar o céu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Adeus, amigo Ah, ah, ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal O homem trabalha uma vida inteira Para um dia regressar E no estrangeiro se for forasteiro Com saudades do seu lar No coração traz a mulher que ama E que sempre amará E olhar essa cara bonita E esse teu corpo divino Que eu nunca esqueço bem Eu sei, eu sei Essa linda portuguesa Com quem eu quero casar Já cubo imundo E não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa A mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade E as pressa ter um dia Voltar para te abraçar Eu sei, eu sei Essa linda portuguesa Com quem eu quero casar Já cubo imundo E não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa A mais formosa A mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade E as pressa ter um dia Voltar para te abraçar E no inverno Que é no meu peito A maior solidão E é certamente Vou ter que esperar O meu gosto em Portugal Na minha oração Eu peço ao Senhor O milagre de voltar E olhar essa cara bonita E esse teu corpo divino Que eu nunca esqueci Eu sei, eu sei Essa linda portuguesa Com quem eu quero casar Já cubo imundo E não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa A mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade E as pressas ter um dia Voltar para te abraçar Eu sei, eu sei Essa linda portuguesa Com quem eu quero casar Já cubo imundo E não encontro outro igual Com quem eu queira ficar A mais formosa A mais gostosa das mulheres Que Deus pode criar Ai, a saudade E as pressas ter um dia Voltar para te abraçar Ou seja, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe aqui Oh, mexilhão Tu gostavas tanto Não queres dizer que não Mexe, 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 mexe Mexe aqui Oh, mexilhão Volta para mim Quero sentir-te a minha mãe Estava sentado na rocha Com os pés 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 Tu gostavas tanto, não queres dizer que não Mexe, 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 achei que ia o mexilhão Volta para mim, quero sentir-te na minha mão Fiz uma cova na areia Para ver se eu apanhava Nasso belo mexilhão Já me dava em água salva de mergulho Para apanhar aquela grande sensação Aquele rico bichinho tinha barba até mais não Mergulhei para apanhar a que grande sensação Aquele rico bichinho tinha barba até mais não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Tu gostavas tanto, não queres dizer que não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Volta para mim, quero sentir-te na minha mão Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Tu gostavas tanto, não queres dizer que não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Volta para mim, quero sentir-te na minha mão Fiz uma cova na areia Para ver se eu apanhava Nasso belo mexilhão Já me dava em água salva de mergulhei para apanhar A que grande sensação Aquele rico bichinho tinha barba até mais não Mergulhei para apanhar a que grande sensação Aquele rico bichinho tinha barba até mais não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Tu gostavas tanto, não queres dizer que não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Volta para mim, quero sentir-te na minha mão Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Tu gostavas tanto, não queres dizer que não Mexe, 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 mexe aqui ao mexilhão Volta para mim, quero sentir-te na minha mão O anel que tu me deste Era de vida e quebrou-se O amor que tu me deste Era de vida e quebrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era porque acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era porque acabou-se A carta que me mandaste Era de vida e quebrou-se A carta que me mandaste Era de vida e quebrou-se Em letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era uma água e quebrou-se Em letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era uma água e quebrou-se Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te, tu não quiseste, coração te pega dura Dá-me aquilo que eu te dei, para não rasgar as tirinhas Já que tens outros amores, não precisas de coisas minhas E o anel que tu me deste, era de vida e quebrou-se O anel que tu me deste, era de vida e quebrou-se O amor que tu me tinhas, ai amor, 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 era porque acabou-se A carta que me mandaste, era de vida e quebrou-se A letras que lá estavam, ai amor, 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 era uma água e verramou-se A metras que lá estavam, ai amor, 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 era uma bebê famosa Passei pela tua porta e olhei na fechadura Chamei-te, não quiseste, coração pedra Dá-me aquilo que eu te dei, para não rasgar as tirinhas Já me deixo de vermos, não me sirs coisas minhas Passei pela tua porta e olhei na fechadura Chamei-te, não quiseste, coração pedra Dá-me aquilo que eu te dei, para não rasgar as tirinhas Já me deixo de vermos, não me sirs coisas minhas Passei pela tua porta e olhei na fechadura Chamei-te, não quiseste, coração pedra Dá-me aquilo que eu te dei, para não rasgar as tirinhas Já me deixo de vermos, não me sirs coisas minhas Com a minha guitarra eu percorri O mundo e com ela conheci Coisas tão bonitas, mundo além Que a vida tem Que bonecas lindas, namorei Por certas eu confesso que chorei Mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Gosto delas loiras ou morenas Bonitas sejam grandes ou pequenas Fala em grego, russo ou irlandês Ou português Seguindo sempre em frente outro caminho Só uma nunca me deixou sozinho Mas ficar muito nunca foi para mim Mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, eu ando à rola com o mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.